De forma geral, podemos dizer que uma doença é causada por um agente externo, como um vírus, uma bactéria, um fungo ou um parasita. Enquanto os transtornos não têm uma causa externa tão definida, como o transtorno do espectro do autismo, a depressão, o Alzheimer e outras doenças do sistema nervoso. Agora, o que é que todos esses transtornos têm em comum? A inflamação. E, além disso, como é que esses agentes externos combinam-se com os agentes internos, piorando os quadros? É o que veremos hoje. Então, autismo, transtorno bipolar, esquizofrenia, depressão, todos têm em comum a questão da inflamação. E de onde vem essa inflamação? Por que é que o cérebro pode estar inflamado? Por vários motivos, desde vírus, desde deficiência de vitamina D ou de ômega 3, até a desbiose intestinal. Então, na desbiose intestinal, a gente tem um desequilíbrio entre bactérias boas, bactérias probióticas, e bactérias ruins, bactérias patogênicas, que produzem mais toxina, que inflamam o meio. E essa inflamação não fica restrita apenas ao intestino, ela pode chegar a outros tecidos, inclusive ao cérebro. Hoje sabemos também que, além da desbiose, a própria dieta pode se relacionar à inflamação. Nosso cérebro e nosso intestino estão interligados. Estão interligados pelo nervo vago e se comunicam também por meio de substâncias, que são produzidas no intestino e que chegam como informação ao cérebro, e que são produzidas no cérebro como neurotransmissores, como hormônios, e que chegam ao intestino. Então, esse estudo aqui mostrou o seguinte, pessoas sensíveis ao glúten e que se expõem ao glúten, por exemplo, comem pão, ou macarrão, ou pizza, isso favorece a situação de desbiose intestinal, o desequilíbrio da microbiota, da flora bacteriana, com o aumento da inflamação, que gera disfunção no eixo intestino-cérebro, aumenta a neuroinflamação, e aumenta também a vulnerabilidade à demência e a vulnerabilidade a transtornos como o Alzheimer. A questão aqui não é se glúten faz mal ou não, e sim, qual alimento faz mal a quem? Pode ser que você consuma glúten e não sinta nada. Pode ser que outra pessoa consuma um pãozinho e passe mal, ou tenha mais gases, ou o intestino fique mais preso. Então, o problema é, quando uma pessoa não se dá bem com o alimento, por exemplo, o glúten, e ela continua consumindo, isso sim pode inflamar o intestino e, consequentemente, inflamar o resto do corpo, inclusive o cérebro. Pode ser que uma pessoa não tenha problema nenhum com glúten, mas tenha problema com leite. Então, aquela pessoa que tem problema com leite e continua consumindo leite, aí sim, o leite vai ser inflamatório para aquela pessoa. E ela vai, com o consumo, inflamar o intestino e depois inflamar o resto do corpo, inclusive o cérebro. Pode ser que a pessoa não tenha problema nem com leite, nem com glúten, mas tenha problema com milho, ou com amendoim, ou com alguma castanha, ou com, enfim, qualquer tipo de alimento, com soja. E quando consumindo, quando consumir aquele alimento, aí sim, aquele alimento para aquela pessoa vai causar neuroinflamação. Por conta disso, estudos recentes vêm discutindo essa questão, se a gente quer tratar algum transtorno do sistema nervoso, temos que tratar o intestino. Por exemplo, esse estudo aqui mostra a importância da gente cuidar do intestino para o tratamento da depressão. Desinflamando o intestino, a gente desinflama também o cérebro e os sintomas são aliviados. Esse outro estudo mostrou, em relação ao tratamento, a importância da suplementação de probióticos, da suplementação de bactérias boas, para que vejamos melhores resultados no tratamento da depressão. É lógico, essa suplementação de probióticos não anda sozinha. Se a pessoa precisar de psicoterapia, tem que fazer psicoterapia. Se precisar tomar antidepressivos, precisa consultar um psiquiatra. Mas o ajuste da dieta também é fundamental para que o tratamento seja mais fácil e o tratamento nutricional visa muito desinflamar o tecido nervoso. Em relação ao ômega 3, o ômega 3 é um tipo de ácido graxo capaz de reduzir, de atenuar a neuroinflamação, de aliviar os sintomas relacionados à depressão. Existem estudos nessa área, tanto em animais, tanto em camundongos, quanto em seres humanos, inclusive para a diminuição da velocidade de progressão de transtornos como o Alzheimer. Para o combate da neuroinflamação, existem várias outras substâncias sendo estudadas e com certeza no futuro vamos ter melhores protocolos para uso de S-adenosilmetionina, betaína, metilfolato e metilcobalamina. Todas essas substâncias atuando na questão da metilação do DNA, protegendo o DNA, protegendo as células, inclusive no cérebro. Para a redução da inflamação, erva de São João, 5-HTP, rodiola, valeriana, substâncias do chá verde como a teanina e como a epigalocatequina galato, o gaba e a taurina, além de várias substâncias anti-inflamatórias, como a curcumina do açafrão associada a pipernigrum ou piperina para aumentar sua absorção. Então, vamos com certeza no futuro falar um pouco mais desses compostos conforme novos estudos vão sendo publicados. Para saber mais, te convido a acessar meu site andreatorres.com ou então meus cursos online. E se você precisa de consultoria nessa área, é só entrar em contato também pelo meu site. Um grande abraço!